Sabe? Sabe? Não, vou cair Sabe? Descada igual a gente Sabe? É igual a escada Agora, vem cá Isso Isso Cuidado que eu já vejo que eu subo mais uma coisa que eu vi se rolando A gente foi aquele chefe em 2004 Bateu Tirou o palco Deu um pé de palco Só amarelo Pequeninha daqui filha Ah não, você já é pequena Tá pulando? Tá pulando Manda pra raiz Tchau 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 Tchau